Usa mais uma vez o teu servo e nós te glorificamos em nome de Jesus Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor meus irmãos Alguém alegre aqui essa noite? Aleluia, eu também estou alegre e aproveitando que nós estamos alegres e de pé Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João No capítulo de número 4 e o verso de número 23 Evangelho segundo escreveu João No capítulo de número 4, verso de número 23 Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui esta noite louvar a Deus Pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, aos nossos pastores Que Deus abençoe de uma forma toda especial Que 20 e 24 seja um ano de abundante graça de Deus sobre as nossas vidas Que o Espírito Santo de Deus de fato venha nos guiar, nos direcionar A viver a plena vontade do Senhor Amém? Você achou o texto, João, capítulo de número 4, verso de número 23 Diz assim Mas a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura Porque o Pai procura A tais que assim o adorem Tome seu assento Louvando ao Senhor Glorificando ao seu nome A minha mensagem aqui hoje é rápida, é bem objetiva Por isso que eu preciso da sua ampla atenção aqui esta noite O branco, o negro, o pobre, o rico O feio, o bonito O gordinho, o magrinho, o careca, o cabeludo O doutor, o leigo A grande verdade é que todo tipo de gente Eu disse todo tipo de gente Todo tipo de pessoa Está à procura do Pai Todo tipo de gente Se você olhar ao seu lado Se você fizer aqui hoje uma visão panorâmica desse ambiente Você vai encontrar todo tipo de gente E nós estamos aqui em um único objetivo Nós estamos aqui procurando o Pai Buscando o Pai Quem veio aqui esta noite com esse objetivo e com esse propósito Nós estamos aqui procurando o Pai Buscando o Pai Dizendo Pai, eu preciso de Ti Então essa é a lição que eu quero trazer ao seu coração nesse primeiro momento Todo tipo de gente está à procura do Pai Mas quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui esta noite Nós entendemos que o Pai Ele está procurando apenas um tipo de gente Todo tipo de gente procura o Pai Mas o texto que nós lemos está dizendo que o Pai está na busca Que o Pai está à procura, Isaque, de apenas um tipo de pessoa Será não é que o Pai pode encontrar esse tipo de gente aqui, Ricardo? Será que o Pai pode encontrar esse tipo de gente aqui hoje? Tem gente que já está entendendo O texto que nós lemos está dizendo que o Pai está procurando Verdadeiros adoradores João, todo tipo de gente está procurando o Pai Mas eu preciso que você saia daqui esta noite entendendo que o Pai está procurando apenas os verdadeiros adoradores E a minha oração sincera aqui esta noite É que o Pai vem olhar para mim e para você E Ele vem a dizer Calma aí, calma aí Eu achei Eu achei um verdadeiro adorador Ele está lá na Assembleia de Deus em Camboriú Ele está reunido lá Olha o coração dEle Olha a mão dEle levantada Olha a sinceridade do coração dEle Eu encontrei Ele O que me chama a atenção no texto É que Jesus está dizendo que o Pai está procurando verdadeiros adoradores Ele não está procurando Ele não está buscando adoração Não Ele está procurando verdadeiros adoradores Ele não está procurando adoração Ele está procurando adoradores e verdadeiros Sabe por quê? Porque aquilo que a gente é, é muito mais importante do que aquilo que a gente faz A adoração, Lúcia, é o produto do adorador É aquilo que o adorador entrega É aquilo que Ele coloca diante do altar Mas mais importante do que aquilo que o adorador está colocando diante do altar Mais importante do que aquilo mel que o adorador está entregando É aquilo que está no coração do adorador Se Deus estivesse procurando a adoração Ele teria que ter aceito A oferta de Caim A adoração de Caim Coisa que não aconteceu A Bíblia diz que quando Abel e Caim chegam diante do Senhor com a sua oferta Com a sua adoração Antes de Deus olhar para aquilo que estava nas mãos de Caim e Abel A Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Caim e Abel E olhando o Senhor para Caim e a sua oferta Rejeitou a oferta Irmão, deixa eu te falar uma coisa A minha oração aqui essa noite é que o Senhor encontre em nós de fato Verdadeiros adoradores Que conseguem entregar diante do altar Uma verdadeira, uma sincera adoração O que eu quero que você entenda É que ainda dá tempo Ainda dá tempo de nós em 2024 Corrigirmos a motivação do nosso coração Em servir ao Senhor Em adorar ao Senhor Em se render Ainda dá tempo De nós dizermos Senhor Me permita hoje Abrir o meu coração E permita que o Espírito Santo Acesse o íntimo da minha alma E corrija a motivação do meu coração Não me deixe ir para o culto Simplesmente por ir Não me deixe exercer o meu ministério Simplesmente por exercer Não, eu preciso Eu quero Eu desejo ser verdadeiro Eu preciso que você guarde isso no seu coração O certo com a motivação errada Para Deus é a mesma coisa que nada É alguém chegando diante do Senhor Porém dizendo Senhor Ó, eu preguei Tem algum problema em pregar? Senhor, eu expulsei demônios Tem algum problema em expulsar demônios? Se encontrar um, manda embora Senhor, eu fiz e aconteci Tem algum problema em fazer e acontecer? Não tem problema nenhum Só que Jesus ele vai dizer que um dia Muita gente vai chegar diante do Senhor Dizendo eu fiz Senhor Eu fiz, eu fiz E o Senhor vai dizer calma aí Quem é você? Eu não conheço você Porque fizeram com a motivação errada Adoraram com a motivação errada Vieram para o culto com a motivação errada Exerceram o ministério com a motivação errada Tiveram uma vida cristã Mas a motivação foi errada Ei, deixa eu te falar Hoje aqui O Senhor está procurando Se Ele está procurando É porque está difícil encontrar Mas a minha oração é que Ele olhe para nós aqui De fato, repito E Ele diga Eu encontrei O que sai dEle O que exala dEle É sincero É verdadeiro Agrada os meus olhos E faz bem para o meu coração Irmão O Pai está procurando verdadeiros adoradores E eu quero aqui rapidamente falar Sobre algumas verdades Que todo verdadeiro adorador já entendeu E a primeira é O verdadeiro adorador Ele já entendeu Que a sua adoração Ela não está limitada a um lugar A sua adoração O verdadeiro adorador já entendeu A sua adoração a Deus Não está limitada a um ambiente O verdadeiro adorador já entendeu A sua adoração a Deus A sua vida de adoração a Deus Não está limitada a um templo de quatro paredes É a mulher chegando para Jesus e dizendo Ei, aonde é o lugar certo de adorar? Porque um dizem que é no templo Outros dizem que é no monte Jesus está dizendo Você não entendeu nada ainda sobre adoração O que você precisa entender Que é a verdadeira adoração O adorador verdadeiro já entendeu isso Ele já compreendeu isso Ele sabe que não tem hora Não tem momento E não tem lugar para ele adorar Aonde ele está tem um culto acontecendo Se ele está no templo ele adora Se ele está em casa ele adora Se ele está na fila do banco ele adora Se ele está comprando alguma coisa no mercado ele adora Ele entende que a sua empresa O seu local de ambiente de trabalho Também é um lugar de adorar ao Senhor Eu ouvi esses dias alguém comparando E eu quero que você me entenda aqui Alguém comparou a vida cristã A um jogo de futebol E ele disse assim ó Eu sei que os irmãos não assistem né Mas quem já assistiu um dia vai pegar Eu vou tentar te explicar O jogo de futebol é o seguinte Está acontecendo um jogo aqui No campo E ali ele tem que correr O jogador tem que fazer gol O jogador tem que seguir as táticas Só que de repente Passou 45 minutos do primeiro tempo E eles foram para o vestiário E ali o dono do time O técnico do time Vai chegar para os jogadores Vai dar orientação para os jogadores Vai dar instruções para os jogadores Vai passar uma estratégia para os jogadores E vai dizer assim No segundo tempo vocês vão jogar desse jeito No vestiário não é lugar de fazer gol No vestiário é lugar de sentar Para ouvir o técnico do time O dono do time E alguém comparando a vida cristã A um jogo de futebol Ele disse Estar na igreja Estar no templo Não é hora de fazer gol É a hora do vestiário É a hora que você senta Para ouvir o dono do time O técnico do time Falar com você Dar instrução para você Passar o plano de jogo para você Tem gente que limita a sua vida De adoração a Deus A esse ambiente A essa casa E a esse lugar Ele esquece que lá no ambiente de trabalho Onde ele está Também pode ser um ambiente De culto e de adoração ao Senhor Tem gente olhando para você Tem gente olhando para nós E dizendo Eu estou esperando ele fazer gol aqui E não lá na igreja Eu estou esperando Boas palavras Um bom testemunho aqui E não lá na igreja dele Às vezes aqui é fácil Irmão Eu quero ver a gente fazer gol É lá fora Eu quero ver a gente levantar Nossa mão e dizer Eu sou um verdadeiro adorador Lá fora É lá que nós temos que jogar O jogo que Jesus passou Para a gente jogar É lá que a gente tem que fazer bonito Todo verdadeiro adorador Já entendeu Não tem lugar A sua adoração Não está limitada a um lugar Não está limitada a um ambiente Não está limitada a um prédio Não está limitada Não, não A sua adoração Ela acontece aonde ele está Aleluia Depois do culto tem culto Depois do culto O culto continua Amanhã irmão Amanhã tem jogo da vida E Jesus está dizendo Ei, ontem eu te dei algumas instruções Você sentou Você ouviu Então aplica isso na sua vida É segunda-feira que o bicho pega irmão É segunda-feira que o inimigo vem É segunda-feira que o cão se levanta Mas é segunda-feira que você pega as estratégias Que Jesus te passou no domingo E você bota ele para correr E você envergonha ele E o nome do Senhor é glorificado Segunda-feira que todo verdadeiro adorador já entendeu A sua adoração é uma adoração consciente Ele sabe, Gabriel Quem ele está adorando Ele conhece quem ele está adorando Ele tem consciência Para quem está indo a sua adoração Jesus está falando com a mulher samaritana E está dizendo O problema de vocês É que vocês adoram quem vocês não conhecem Quem vocês não sabe quem é Nós adoramos o Deus verdadeiro Nós temos consciência de quem é É o nosso Deus Você sabe quem é o teu Deus? Você conhece ele? Deixa eu te perguntar Quem você veio adorar aqui hoje? Para quem é o teu culto? Qual é e quem é a razão de você estar aqui? Para quem você dá glória a Deus? Para quem você dá aleluia? Para quem você entregou o seu ano? Para quem você entregou a sua vida? Você tem noção, consciência, ciência De que você pegou a sua vida E você entregou ela para o dono de tudo Para o criador de tudo Para aquele que pode tudo Para aquele que rege, governa Para aquele que direciona todas as coisas Você tem noção do tamanho do seu Deus Do poder do seu Deus Da grandeza do seu Deus Você tem noção de que o teu Deus É o Deus do impossível Não irmão Às vezes parece que a gente não sabe Quem a gente está adorando Às vezes parece que a gente está adorando Com qualquer, um qualquer um Eu quero te dizer não Ele é o dono de tudo Ele é o grandão Ele é o poderoso Ele é o forte Ele é aquele que rege e governa É É uma história que eu ouvi De alguém que estava Em uma universidade E foram convidados Duas pessoas Para recitar o salmo de número 23 E eles começaram a falar O primeiro era alguém que conhecia muito bem O português O português O seu português era muito bem elaborado Ele respeitava os pontos As vírgulas Ele respeitava tudo E falava muito bem Entonou a sua voz E citou de cor O salmo de número 23 Ao final de sua fala Todo mundo aplaudiu E disse muito bem Mas de repente Algumas começam a aplaudir Algumas começam a suviar Outras com lágrimas nos olhos Ao final da fala Ao final da reunião Alguém vai ser entrevistado E pergunta Qual foi a diferença que você notou Na fala dos dois oradores de hoje? E ele então respondeu Olha a diferença é a seguinte O primeiro conhecia muito bem O salmo do pastor Mas o segundo O segundo conhecia muito bem O pastor dos salmos Oh meu irmão Nós precisamos conhecer o salmo do pastor Mas muito melhor do que conhecer o salmo do pastor Nós precisamos conhecer o pastor dos salmos O pastor da nossa vida Ele precisa ser conhecido Quanto mais você conhecê-lo Mais você vai adorá-lo Quanto mais você adorá-lo Mais você vai conhecê-lo Vou repetir Luiz Quanto mais a gente adorar a ele Mais a gente vai chegar perto dele Mais a gente vai saber quem ele é Mais a gente vai desfrutar da bondade Da misericórdia e da graça dele E quanto mais a gente adorar Mais a gente conhece Quanto mais a gente conhecê-lo Quanto mais próximo Quanto mais íntimo Quanto mais amigo dele Mais a gente vai ficar incomodado Não, eu não posso ficar no culto Jogadão no banco, na cadeira Mas não, não Eu vou lá, mas é pra se jogar Eu vou lá, mas é pra se render Se ninguém fizer barulho Eu vou fazer sozinho Se ninguém levantar a mão Eu levanto sozinho Se ninguém dizer glória a Deus Eu dou glória a Deus sozinho Não tem problema Hoje eu coloquei o meu melhor terno A minha melhor gravata O meu melhor vestido Não importa Hoje eu vim me rasgar Me render Porque eu conheço ele Eu sei quem ele é Eu sei como ele gosta De ser adorado Eu sei como é A minha oração É que em 2024 Nós venhamos ter uma adoração consciente Você venha saber quem você adora Você venha conhecê-lo Você venha desfrutar do grandioso Do escandaloso Do furioso Do amor dele por você Quando esse amor De fato Invadir a sua vida Irmão O culto parado Vai te incomodar Sabe aquela adoração Monótona Vai te incomodar Ah não Eu preciso adorar a ele Com intensidade Uau Aleluia Eu preciso encerrar Terceira verdade Que todo adorador Já entendeu É que Biblicamente falando Não existe Adoração Sem prostração Biblicamente falando Jaison Não existe Adoração Sem rendição Todas as vezes Eu disse o que? Todas as vezes Que eu e você Encontramos alguém Adorando ao Senhor Na Bíblia Nós vemos esse alguém Se rendendo Nós vemos esse alguém Se prostrando Nós vemos esse alguém Fazendo um movimento E dizendo Senhor eu estou aqui A minha adoração é viva Eu te adoro com as minhas mãos Eu te adoro com o meu corpo Eu me rendo Eu me rasgo Eu me prostro Diante do Senhor Todas as vezes Que alguém está adorando Ao Senhor Na Bíblia Você vai ver ele Chegando e se prostrando Chegando e se jogando Chegando e se rasgando Você veio adorar ao Senhor? O inimigo da nossa alma Ele sabe muito bem Como adora ao Senhor É por isso Que todas as vezes Que você olha na Bíblia E você vê ele pedindo A adoração De alguém Para si Ele exige Que essa adoração Seja uma adoração Semelhante Aquela que o verdadeiro Adorador Dá ao seu Deus É Ananias, Misael e Azarias Que estão diante Da estátua construída Por Nabucodonosor E tem uma ordem Dada por Nabucodonosor Qual que é a ordem? Adorem a estátua Ao final da música Essa? A ordem? Não A ordem é o seguinte Quem não se Prostrar No final da música Quando a banda Parar de tocar Quem não tiver Prostrado Vai para a fornalha Mas Ananias, Misael E Azarias Eles tinham Consciência De que eles Só deveriam Se prostrar Isaías Diante do Senhor Pode me jogar Na fornalha Mas o único Que vai me receber A minha adoração Prostrado É o Senhor Criador dos céus E da terra Meu irmão É Jesus Sendo levado Guiado Como pregou O pastor Adriano Aqui na terça Pelo Espírito Santo De Deus Ao deserto E no deserto Jesus Ele vai ser Tentado Pelo diabo E uma das Provações Enfrentadas Por Jesus Foi a seguinte O diabo Ele pede A adoração De Jesus O diabo Ele pede O louvor De Jesus E ele não pede Uma adoração Qualquer Não Ele diz Ó Jesus Se você Prostrado E adorar Biblicamente falando Não existe adoração Sem prostração É por isso Que eu quero Que você fique de pé Biblicamente falando Não existe Uma adoração Sincera E verdadeira Sem um movimento Corporal Sem um levantar Das mãos Sem um rasgar Da alma Sem um Um barulho Do seu coração Quem veio adorar O Senhor Aqui hoje Quem veio adorar Ao Senhor Aqui hoje A nossa semana Está começando E nada melhor Do que começar Prostrado Diante dele A nossa semana O nosso ano Está começando E nada melhor Do que começar Dizendo Senhor Eu quero começar Esse ano Te adorando Da melhor forma Te adorando Do melhor jeito Te adorando Da forma correta Me permita Que os meus cultos Sejam diferentes Me permita Que os meus dias Sejam diferentes Me permita Senhor Te adorar De verdade Te adorar Com intensidade Me permita Senhor Entender O poder Da adoração Ele está olhando Para nós Aqui hoje Ele está procurando Sinceridade Na nossa adoração E no nosso culto Quantos cultos Você só veio E bateu o cartão E saiu daqui Foi para a pizzaria Na segunda-feira Parece que você Nem foi para o culto Nada mudou Mas ainda Dá tempo Antes de você Sair dessas portas Para fora Dá tempo De você dizer Senhor Eu estou aqui Encontra no meu Glória a Deus Verdade Encontra no meu Aleluia Sinceridade Encontra Nas minhas Lágrimas Senhor Verdade Sinceridade Oh meu irmão Eu não sei O que você Está vivendo Enfrentando Mas todo Verdadeiro Adorador Ele já Entendeu Que a sua Adoração Muda Qualquer Situação Alexandre Está difícil Eu não consigo Me render Eu não consigo Me prostrar Tira a força Da fraqueza Agora Sabe Se desliga De quem Está do seu lado Mesmo em meio A dor Mesmo em meio Ao vale Mesmo em meio Ao deserto Mesmo em meio A provação Mesmo no meio Do olho Do furacão Vai lá Mesmo com timidez Vai levantando A sua mão Vai rasgando O coração Vai dizendo Senhor Me ensina A te adorar De verdade Sim Senhor Olha pra nós Aqui hoje Pai Nós estamos Aqui A tua igreja Se reúne Aqui Os verdadeiros Adoradores Estão aqui Alguns Estão tirando Força Da fraqueza Alguns Senhores Estão feridos Machucados Alguns Senhores Estão Sem força Sem ânimo Mas mesmo Assim Estão aqui Dizendo Senhor Eu preciso Alguns Senhores Estão Olhando Pro lado Estão Não encontrando Motivos Pra te adorar Mas Senhor Nós estamos Respirando Nós estamos De pé Nós estamos Vivos E isso Já é Um motivo Pra nós Te adorarmos De verdade Eu não vim Brincar com a sua fé Com os teus sentimentos E com as tuas emoções Mas eu vim te convidar Pra adorar ao Senhor Os nossos cultos Podem ser diferentes As nossas reuniões Podem ser diferentes Vai lá Irmão Eu não gosto De ficar incentivando Mas eu te convido Experimente Levantar as suas mãos E fechar os seus olhos Mas levante as suas mãos Bem alto Senhor E diga Senhor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me entrego Entregue agora As suas lágrimas Ao Senhor Entregue agora A sua adoração Ao Senhor Não precisa de música Pra você adorar Não precisa de manipulação Pra você se prostrar Vai Você não Alexandre Eu não estou sentindo nada Você não precisa sentir Pra adorar Mas se você começar a adorar Você vai começar a sentir Aquilo que já faz tempo Que você não sente Olhe pra Bíblia Lembre da Bíblia E lembre alguém Adorando ao Senhor Em meio ao caos Ah O caos Ele se Resolveu Enquanto alguém Estava adorando Olhe pra Bíblia E veja alguém Preso Mas mesmo preso Adorando ao Senhor E as cadeias Se abrindo Ora Amaral Esubli Andorou Lhe arrasse Nós estamos aqui Hoje Senhor Oh Pai Permita-nos Ajuda-nos A sermos Verdadeiros 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 Adoradores Quando as nossas mãos Se levantarem Que elas sejam Mãos sinceras Se levantando Pra te adorar Quando as nossas lágrimas Quando as nossas lágrimas Rolarem Pelo nosso rosto Que elas sejam Lágrimas sinceras Oh Pai Oh Pai Quando os nossos joelhos Se prostrarem Quando o nosso corpo Se movimentar Que tudo isso Senhor Seja Pai Uma adoração Impulsionada Pelo teu Espírito Oh Senhor Vai Experimente agora Levantar as tuas mãos Mais uma vez Mesmo Tendo motivos Pra parar E desistir Mesmo Tendo motivos Pra largar tudo Mesmo Vai lá Vai lá Tira a força Da fraqueza E diz Senhor Eu mesmo Em meio As lágrimas Te adorarei Ei Senhor Mesmo Vivendo Senhor Uma situação Complicada Eu te adorarei Em meio Em meio As pernas As pernas Eu te adorarei O diabo Não vai tirar A minha adoração A adoração Verdadeira Do meu coração Nada Para um Verdadeiro Adorador Nada Segura Um verdadeiro Adorador Nada Detém Um verdadeiro Adorador Adorador